Música Há cerca de 14 bilhões de anos, a matéria, a energia, o tempo e o espaço surgiram daquilo que é conhecido hoje como o Big Bang. A história dessas características fundamentais do nosso universo é o que conhecemos como física. Há cerca de 300 mil anos após o seu surgimento, a matéria e a energia começaram a se aglutinar em estruturas complexas, que nós conhecemos como átomos, que então se combinaram em moléculas. A história desses átomos e dessas moléculas e consequentemente de suas interações é o que denominamos química. Há cerca de 4 bilhões de anos, em um planetinha azul, essas moléculas se combinaram para formar estruturas maiores e mais complexas, conhecidas como organismos. A história desses organismos é denominada biologia. Há cerca de 70 mil anos, esses organismos pertencentes à espécie Homo sapiens começaram a formar estruturas ainda mais elaboradas, chamadas de culturas. O desenvolvimento subsequente dessas culturas é conhecido como história. Três importantes revoluções definiram o curso da nossa história. A revolução cognitiva que deu início a essa história há 70 mil anos atrás. A revolução agrícola acelerou e potencializou a nossa história há mais ou menos 12 mil anos. Por último, temos a revolução cognitiva, que começou ali há 500 anos atrás. Que pode muito bem colocar um fim na nossa história e dar início a algo muito mais complexo. Oi, eu sou o Tinoco e é isso que conta o livro Sapiens logo na sua primeira página. E hoje eu vou fazer uma releitura e em muitos momentos uma leitura desse livro e contar tudo o que eu aprendi com ele. Bom, então já deixa o seu like, se inscreve no canal e me siga em todas as redes sociais. Tá aparecendo aqui, arroba Tinoco no TV em qualquer uma que você quiser seguir. Então, vamos pro vídeo. Muito antes de haver a história como nós conhecemos hoje, já havia seres humanos. Animais bastante similares a nós surgiram por volta de 2.5 milhões de anos atrás. Se nós saíssemos em um passeio em direção à África Oriental de 2 milhões de anos, nós veríamos características humanas muito parecidas com o que nós temos hoje. Mães ansiosas cuidando do seu bebê, adolescente bolado com qualquer coisa que acontece, macho escrovo, idoso sendo idoso. Todos esses humanos arcaicos amavam, brigavam, buscavam poder, mas até mesmo os chimpanzés, os babuínos e até os elefantes fazem isso. Nós não tínhamos nada de especial. Guarda na sua cabeça, esses humanos pré-históricos eram insignificantes para a natureza em si. As espécies que evoluíram de um mesmo ancestral são agrupadas por gênero. O gênero, por sua vez, é agrupado em famílias como a dos felídeos, a dos canídeos e a dos elefantídeos. O que isso quer dizer? Que todos os felinos, desde o gatinho que você tem na sua casa até o leão na savana africana, todos eles têm um ancestral em comum. E assim como os outros animais, os homo sapiens também pertencem a uma família. Durante muito tempo, nós preferimos nos separar dos animais. Não, 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 não. Animal é uma coisa, ser humano é outra. Mas isso simplesmente é uma mentira. Fake news! Quando as pessoas falam isso, algumas acham que é brincadeira, mas a verdade é que nós realmente somos parentes próximos dos chimpanzés, por exemplo. Há pouco menos de 6 milhões de anos, uma fêmea primata deu à luz a duas fêmeas. Uma delas se tornou uma ancestral de todos os chimpanzés e a outra é sua avó. E o pior e mais assustador de tudo é que a gente não só teve primos e primas distante, como em algum momento tivemos irmãos e irmãs. Nos últimos 10 mil anos, realmente nós somos a única espécie humana que tem no mundo. Mas antes disso, meu amigo, o buraco é muito mais embaixo. A verdade é que nós não só convivemos e enfrentamos outras espécies humanas, como nós conviveremos e talvez nós enfrentaremos outra espécie humana no futuro. Vamos entender isso melhor. Os primeiros humanos surgiram na África Oriental há 2.5 milhões de anos atrás. Descendente de um gênero anterior de primatas conhecidos como australopithecus, que significa exatamente macaco do sul. Depois de um tempo, eles começaram a ficar um pouco entendiados ali na África Oriental e resolveram dar um rolê pelo mundo, a explorar um pouco do norte. Foi assim que os primeiros humanos chegaram à Europa e à Ásia. E como você deve saber, a vida nos Alpes Suíços é totalmente diferente da vida nas florestas úmidas da Indonésia. E com isso, as populações humanas que estavam nesses locais evoluíram de maneiras diferentes. Os humanos da Eurásia deram origem aos Homo Neandertalinses, homens que viveram no Vale do Neander. Na parte mais oriental da Ásia, surgiram os Homo Erectus, que é a espécie humana de maior duração, quase 1.5 milhões de anos. E provavelmente vai continuar sendo, porque os Homo Sapiens nem sabem se vão estar vivos daqui mil anos por uma guerra nuclear. Imagina daqui 2 milhões. Mas é óbvio que a natureza também sempre vai querer fazer algo diferente. Alguns desses humanos viram uma ilhazinha lá ao longe e foram pra lá quando a água tava baixa. O problema é, eles não conseguiram voltar. Essa ilha é chamada de Ilha das Flores e é extremamente pobre em recursos naturais. O que fez com que as pessoas grandes que ficaram presas naquela ilha acabassem morrendo. Sendo assim, indivíduos menores tinham mais chance de sobreviver lá. E depois de anos presos na ilha, os humanos que sobraram lá viraram literalmente anões. Com no máximo 1 metro de altura e 25 quilos. E ainda assim foram capazes de criar ferramentas fortes o suficiente para abater elefantes que viviam na ilha. Não eram elefantes pequenininhos? Eram elefantes pequenininhos, mas era proporcional. E enquanto essas pessoas saíram pra dar um rolê pelo mundo, as pessoas que continuaram na África Oriental continuaram evoluindo. E de lá surgiram espécies como o Homo rudolfensis, o Homo ergaster e finalmente o Homo sapiens. Mas a verdade é que muitas coisas na história humana aconteceram ao mesmo tempo. Há mais ou menos entre 2 milhões e 10 mil anos atrás, várias espécies humanas conviveram ao mesmo tempo. Talvez a característica mais divergente dos humanos e os outros animais seja o tamanho proporcional do nosso cérebro. Pequenos mamíferos de até 60 quilos, por exemplo, tem cérebros de mais ou menos 200 centímetros cúbicos. Os primeiros humanos, os teoricamente menos evoluídos de 2.5 milhões de anos atrás, já tinham um cérebro de 600 centímetros cúbicos. Três vezes maior. Já os humanos atuais, os sapiens modernos, apresentam um cérebro de 1.200 a 1.600 centímetros cúbicos. Isso pode parecer e é de fato algo surpreendente, mas o que acontece quando nós comparamos com as outras espécies de humanos? Os Neandertais eram maiores, mais fortes, mais robustos, mais resistentes e tinham um cérebro maior que o nosso. Eles eram basicamente um super humano. Mas na época em que os Neandertais viveram, não tinha supermercado, não tinha fast food, o bagulho era louco. E ter um cérebro muito grande pode ser custoso demais para o seu corpo. No Homo sapiens, o cérebro equivale a 2 a 3% do peso corporal, mas consome 25% da nossa energia quando está em repouso. E como eu disse, os Neandertais vieram da Eurásia, uma região muito fria e não muito rica em recursos naturais. Com isso, os Neandertais passavam muito tempo buscando comida. E por ter uma menor alimentação do que o seu corpo necessita, os músculos dos Neandertais começaram a atrofiar. Pensa nisso tipo um governo. Ele reduz a verba da educação para aumentar a verba da saúde. Os Neandertais transferiram energias dos seus bíceps para os neurônios. Hoje é tudo de bom ter um cerebraço. Você tem casa, você tem casa, tem comida fácil para todo lado. Mas assim, por mais de 2 milhões de anos, o nosso cérebro continuou crescendo e evoluindo. Mas por muito tempo, a gente não teve nada mais do que um pedaço de madeira com uma pedrinha na frente para nos proteger e caçar. Então a pergunta que fica é, o que alavancou a evolução do cérebro humano para a gente se tornar tão cabuloso? De verdade, nós não sabemos. E existe uma teoria que não está no livro, mas eu vou contar mesmo assim, porque é uma teoria muito legal. Como não tinha muita comida disponível na época, o ser humano tinha que se virar com o que tinha. Então eles começaram a consumir pequenos fungos que saíam da mãe terra. Os famosos cogumelos. E assim, algum desses cogumelos dava uma onda silêncio. E alguns pesquisadores acreditam de verdade que alguma onda desse cogumelo pode ter feito a nossa percepção, a nossa concepção e a nossa consciência evoluir e mudar de uma maneira nunca antes de ver. E se isso realmente for verdade, ia ser legal para o cara. Outra característica interessante entre os humanos é que nós hoje em dia andamos sobre duas pernas. O que nos deu duas mãos livres para criar a ferramenta. E a coluna para cima fez com que a nossa visão ficasse mais alta. Mas a gente não estava assim muito preparado para isso. Então quando numa terça-feira à tarde a sua coluna travar, agradeça aos homo erectos. E para as mulheres essas complicações foram piores ainda. Quando você anda com uma coluna ereta, você exige quadris mais estreitos. O que diminui o canal do parto. E isso aconteceu no momento em que os bebês ficavam cada vez maiores. Com isso, muitas mães começaram a morrer durante o parto. O que obviamente se tornou uma preocupação. Logo, naturalmente, as mulheres que davam à luz mais cedo, quando o bebê era menor e mais sensível, tinham uma maior chance de sobrevivência. Com isso, a seleção natural favoreceu o nascimento precoce dos seres humanos. E isso responde a pergunta que quando você olha para um animal selvagem, uma girafa, ela nasce, já sai correndo do leão, já vai beber água, tem que desviar do crocodilo. E o bebê humano, ele é um pedaço de nariz. Por outro lado, isso fez com que nossos bebês fossem muito mais adeptos a ensinamentos novos. Quando você nasce no meio do mato, podendo morrer a qualquer momento, você não tem muito tempo para pensar. Um bebê que nasce menos formado consegue evoluir mais intelectualmente e formar uma sociedade de pensadores. Mas se por um lado isso fez com que os bebês nascessem mais sensíveis, isso também instigou nossos cuidados e nossas habilidades sociais. Uma mãe sozinha não conseguia cuidar de um bebê, cuidar dela, cuidar do grupo, cuidar de tudo. Então as mães começaram a ser ajudadas pelos seus familiares, amigos, vizinhos. E isso estreitou o relacionamento humano. Cada vez mais a tribo se juntava para ajudar uma mãe. Isso nos fez evoluir organizadamente, socialmente e criativamente. Parece normal nós termos o que nós temos hoje, mas esse conforto de topo da cadeia alimentar não era bem assim no passado. Humanos que viviam há um milhão de anos atrás, mesmo com um cérebro gigante e mesmo com ferramentas em suas mãos, ainda viviam constantemente com medo de predadores maiores. E dificilmente caçavam animais. O que nos fez começar a comer carniças. Ou seja, restos mortais que algum animal deixou pelo lugar. Isso deu utilidade às primeiras ferramentas de pedra, que era usada para abrir os ossos das carniças até chegar ao tutano. Que é basicamente uma pastinha dentro do osso que é rica em vitamina A, D, E e K. Alguns pesquisadores acreditam que esse foi o nosso nicho original. Agora você pode estar até se perguntando, pô, mas comer o que tem dentro do osso não tinha nada melhor? Imagina você é um ser humano há um milhão de anos atrás e você resolve sair para caçar com o seu gulho. Beleza, você não consegue caçar, então você espera que alguém caça por você. Um leão, por exemplo. Você fica de longe, espera o leão caçar, ele vai lá, caça e engole a comida inteira. E aí quando eles terminam, você espera mais um pouquinho, porque ainda não é sua vez não. Chegam as hienas. E aí as hienas raspam tudo o resto que os leões deixaram. E aí quando chega a sua vez, sobrou nada. O que eu quero dizer com tudo isso é que a posição do gênero homo na cadeia alimentar era no meio. Somente há uns 400 mil anos atrás que o ser humano começou a caçar animais maiores e somente há 100 mil anos atrás que a gente chegou ao topo da cadeia alimentar. Mas isso mesmo parecendo uma coisa boa, também tem seu lado ruim. Porque outro animal, por exemplo, o leão, ele foi evoluindo gradativamente pouco a pouco até chegar ao topo. Isso fez com que o ecossistema ao seu redor evoluísse junto com ele. À medida que os leões ficavam mais fortes e mais ferozes, as gazelas corriam mais. Ao contrário disso, a humanidade foi pro topo da cadeia de zero a cem extremamente rápido, não dando tempo pra natureza se equilibrar. Chegou o momento de falar do que talvez seja o passo mais importante que a humanidade deu rumo ao topo. A domesticação do fogo. Há mais ou menos 800 mil anos, alguns poucos humanos usavam o fogo de forma esporádica. Há 300 mil anos, os homo erectus, os neandertais e os homo sapiens usavam o fogo diariamente. Pouco tempo depois, nós começamos a fazer queimadas deliberadamente. Com isso, um bosque com uma selva fechada podia se tornar facilmente um campo aberto, cheio de animais pra caça e alguns animais já queimados. Você só tinha que ir lá e coletar. Mas de longe, a melhor coisa que essa domesticação do fogo nos proporcionou foi o hábito de cozinhar. Isso fez com que alimentos que o ser humano não consegue comer de forma natural, como o arroz que você come todo dia no seu almoço ou a batata frita, se tornassem itens essenciais na nossa dieta graças ao cozimento. O fogo não mudava somente a estrutura química desses alimentos, ele mudava também a biologia deles. Outro benefício que cozinhar alimentos nos trouxe foi a morte de germes e parasitas que infectavam esses alimentos. A arte de cozinhar é proporcional ao ser humano comer mais rápido, mais tipos de comida e ter dentes e intestinos mais curtos. Mas a gente sabe como é que é a vida, né? Se vem uma coisa boa, vem algo que vai destruir logo em sequência. Após o advento do fogo, os humanos por um considerável período de tempo seguiu ali nas margens do ecossistema, no meio da cadeia ali mesmo. Isso porque se considerarmos toda a espécie humana juntas, o número de humanos vivendo do arquipélago indonésio até a península ibérica não passava de um milhão. E uma pergunta que nós não sabemos responder até hoje é em que ponto exato os homo sapiens começaram a evoluir e dominar tudo? Mas é reconhecido pelos cientistas que há mais ou menos 150 mil anos, sapiens, exatamente como nós, já povoavam a África Oriental. Se um bebê daquela época fosse colocado hoje em dia ou vice-versa, não teria nenhuma diferença. Outro ponto de concordância é que há mais ou menos 70 mil anos, sapiens da África Oriental começaram a andar um rolê ali pela Península Arábia e de lá nós nos espalhamos para o resto do mundo. E quando isso aconteceu, quando nós chegamos ali na região da Eurásia, outros seres humanos já dominavam uma parte dela. E aqui nós chegamos a um dos pontos mais assustadores da história. O que aconteceu com esses nossos irmãos? Onde foi parar todos esses outros humanos? Existem duas teorias. A primeira é conhecida como teoria da miscigenação, uma história romântica entre as duas espécies. À medida em que essa espécie da África Oriental se espalhava pelo mundo, eles procriaram com as outras espécies humanas. E as pessoas de hoje são resultado dessa mistura. De acordo com a teoria da miscigenação, quando os homo sapiens encontraram os neandertais, eles procriaram e as espécies meio que se fundiram. Uma teoria oposta a essa é conhecida como teoria da substituição, que conta uma história um pouquinho diferente. Sapiens e neandertais tinham características muito diferentes, e provavelmente hábitos de acasalamento e odor corporal diferentes, ocasionando em pouco interesse entre as duas espécies. E mesmo assim, eles tentassem reproduzir, ainda não teria como, porque a barreira genética entre os dois seria quase que intransponível. E assim que as populações neandertais morriam, seus genes morriam com eles. O que quer dizer que se essa teoria tiver certa, todos os humanos hoje têm a mesma bagagem genética. E o que os cientistas acreditam? Eles acreditam que tenha acontecido os dois. Em 2010, um estudo foi publicado, e neles mostraram que cientistas mapearam os genomas dos neandertais e se compararam com os humanos de hoje em dia. E foi revelado que de 1 a 4% do DNA das pessoas que moram no Oriente Médio e na Europa são DNAs de neandertais. Com isso, a ideia que se tem é a seguinte. Os sapiens começaram a chegar nos territórios dos neandertais. Os sapiens eram melhores em caçar e coletar alimentos. Tudo isso graças a nossa tecnologia e a nossa habilidade social avançada. Com isso, a população dos neandertais definhou e os membros desapareceram. A não ser por um ou dois carinhas legais dos neandertais que resolveram se unir aos sapiens. Se você não pode vencer, junte-se a eles. Outra possibilidade um pouco mais insana fala sobre competição por recursos que acabou ocasionando em um genocídio. E tem uma coisa que a gente tem que concordar é que a tolerância do ser humano para qualquer coisa que é um pouquinho diferente não é a nossa maior marca. Por uma pequena diferença entre nossa cor, entre nosso local de nascimento, entre nosso modo de falar ou até mesmo entre nosso sexo, os humanos de hoje em dia já tentam exterminar outros humanos. Por que os sapiens antigos seriam diferentes? É bem possível que quando os sapiens tiveram o primeiro contato com os neandertais, tenha resultado na maior limpeza étnica da história. E pra mim, e pro Yuval Noah, esse talvez seja um dos maiores e-si da história. O que teria acontecido se os neandertais tivessem sobrevividos a esse contato dos sapiens? Nós toleraríamos o que é diferente? Nós estamos tão acostumados com essa ideia de líderes do mundo, líderes das espécies, líder dos animais, que é difícil concebermos a ideia de que existiam outros humanos muito parecidos com nós. Quando Charles Darwin propôs pela primeira vez na história que os sapiens, ou seja, nós, somos uma das espécies humanas, a galera ficou maluco. Será que se os neandertais tivessem sobrevivido ao tempo e ao nosso contato, nós ainda teríamos essas ideias de que nós somos únicos? Talvez essa pergunta seja até mesmo uma resposta. Pode ser esse o motivo pelo qual nossos ancestrais acabaram com os neandertais. Eles eram parecidos demais para se ignorar e diferentes demais para se tolerar. Depois desse nosso relacionamento tóxico com os neandertais, os sapiens mudaram de uma vez por todas. No período entre 70 e 30 mil anos atrás, os sapiens inventaram os barcos que possibilitaram a gente explorar áreas do mundo nunca antes vistos, como a Austrália, por exemplo. Nós inventamos lâmpadas a óleo, arco e flecha e até mesmo agulha para costurar as roupas. Mas uma das principais mudanças foi a nossa forma de comunicação. Não é sabido ao certo exatamente como a comunicação humana se diferenciou tanto dos outros animais. Mas será mesmo que é tão diferente assim? A gente sabe que o nosso sistema não foi o primeiro sistema de comunicação, já que todos os outros animais sabem se comunicar. Abelhas e formigas, por exemplo, sabem dizer exatamente a localização de um alimento por um grupo enorme de outros. Sabemos também que esse não foi nem mesmo o primeiro sistema de comunicação vocal. Macacos sabem produzir sons especificamente para cada situação. Um grupo de macacos verdes sabem avisar quando tem uma águia por perto com um som específico. E fazem um som diferente quando tem leões por perto. Tem até outro animal, por exemplo, os papagaios. Um animal desses consegue reproduzir com perfeição qualquer frase falada por Albert Einstein. Então qualquer vantagem que o Einstein tem sobre qualquer papagaio não era uma vantagem vocal. A explicação que mais faz sentido é que, obviamente, nosso sistema de comunicação vocal é muito mais complexo do que qualquer outro animal. Nunca foi visto na história uma ovelha fazendo um vídeo para o YouTube contando a história da evolução das ovelhas? Pelo menos nunca eu tenha visto. Um macaco verde consegue falar, cuidado, leão! Um ser humano consegue falar, fala minha tropa, tudo certo? Mano, é que eu acabei de ver ali um leão ali do lado do rio Nilo, naquela esquininha mesmo ali, ele era dos Bitella. Ele estava caçando um gnu, mas aí parou para tomar uma aguinha ali, ficou na boa, né? Mas eu estava vendo. Aí eu resolvi avisar vocês porque eu não queria também que causasse uma confusão muito grande. A bem da verdade é que a língua humana evoluiu graças a fofoca. Aqui, antes de mais nada, nós somos animais sociais e dependemos dos outros para sobreviver. Acredita-se que a maior proeza humana é a capacidade de criar e passar informações que nem necessariamente seja verdade. E nós chamamos disso de realidade imaginária. Nós conseguimos falar tanto de coisas que existem, quanto de coisas que não têm a menor noção de que existe. E é daí que começa a surgir a moral humana. Mas existe um empecilho para que essa comunicação aconteça. Naturalmente, nós só conseguimos formar grupos de mais ou menos uns 150 humanos. Então como que a gente conseguiu formar cidades de milhares de pessoas, impérios de milhões de humanos? Pela nossa capacidade de acreditarmos no que não existe. Você é um morador da sua cidade, mas quantas pessoas na sua cidade você conhece? 100? 200? 300? Mas você sabe que existem outras milhares de pessoas que se caracterizam como moradores da sua cidade. Dois brasileiros, um de Salvador, outro de Belo Horizonte, podem ir para a guerra e lutar pelo mesmo Brasil. Ou seja, pelo mesmo ideal, porque os dois acreditam na existência da nação. Dois advogados que nunca se viram podem se juntar para ajudar um estranho, porque os dois acreditam nas leis. Mas quando você para para observar, nem o Brasil nem as leis existem fora da consciência humana. Pensa, por exemplo, no mundo dos negócios. No livro, o Wilval usa o exemplo da Peugeot. Nós podemos dizer que a Peugeot existe. Elas têm muitos carros diferentes, mas os carros não representam a empresa. Se todos os carros da Peugeot desaparecessem, a Peugeot continuaria existindo. A empresa tem fábrica, máquinas, lojas, funcionários, mas tudo isso não constitui a empresa em si. Por ser uma empresa, ela tem acionista, gerente, até mesmo um dono. Mas estes ainda não são a Peugeot. Agora imagina que um juiz manda fechar a Peugeot. As fábricas, os funcionários, os gerentes, os carros continuariam existindo. Mas a Peugeot não. O que ele quer dizer nesse exemplo é que essa marca não existe no mundo físico. Ela é um mero produto da nossa imaginação coletiva. Ela existe no mundo jurídico. Ela pode ter uma conta no banco, ela paga imposto, ela pode ser processada. E a ideia por trás de tudo isso pode e deve ser considerada uma das maiores invenções da humanidade. Mesmo que durante muito tempo a humanidade tenha vivido sem isso. No século XVIII, se você quisesse abrir um negócio, você seria o negócio. Você paga imposto. Você pega empréstimos. Você é processado. Você é o responsável. Era muito arriscado ter um negócio. Podia nem valer a pena o risco. Mas de uns anos pra cá, nós desenvolvemos a ideia e a concepção de uma empresa. Que ela pode ser independente do dono. E foi isso que fez o sistema jurídico francês em 1896. Quando o Armando Peugeot entrou pro ramo dos automotos. Ele criou uma empresa de responsabilidade limitada. Se um carro dessa sua empresa quebrasse, o dono do carro poderia processar a Peugeot. Mas não o Armando Peugeot. Tanto que o Armando morreu em 1915 e a empresa continua viva e dando lucros até hoje. O grande ponto de toda essa história é, o ser humano é ótimo em contar histórias. Mas ele é melhor ainda em acreditar nela. Hoje nós acreditamos que empresas como a Peugeot existem. Da mesma forma que a gente acredita que o Brasil como uma nação existe. Mas eu falando dessa forma, pode parecer algo ruim. Mas é totalmente o contrário disso. Imagina como seria difícil evoluirmos como nós evoluímos sem acreditarmos nessa ideia. Seria praticamente impossível. O importante é entender o que passa ao nosso redor. Pensa agora em um habitante que nasceu em Berlim, na Alemanha, em 1900. E viveu seus longos 100 anos. Ele passou a infância no império de Roranzor, do Guilherme II. Era uma jovem adulta na República de Weimar. Viveu no Terceiro Reich nazista. Passou pela Alemanha oriental comunista. E morreu cidadã da Alemanha atual democrática. Durante a sua vida, ela viveu cinco sistemas sociopolíticos diferentes. Mesmo em si, continuando a ser a mesma pessoa. E essa capacidade de mudar e adaptar as novas mudanças, somadas ao nosso comportamento extremamente social, fez com que nós sobrevivêssemos aos Neandertais, por exemplo. Um X1 saindo na mão com o Neandertal é um perco com certeza. Mas agora junta geral, 100 contra 100. Vamos ver quem cria a melhor estratégia. Sem a capacidade de criar a nossa própria realidade, os humanos não seriam nada. E aí nós chegamos a outro ponto importantíssimo da história. Quando os cientistas escavaram lugares habitados por sápiens há 30 mil anos na Europa, foram encontrados conchas do Mediterrâneo e da costa Atlântica. Mas como que essas conchas chegaram no meio da Europa? Através do comércio. Sítios de Neandertais não tinham nenhum sinal de escambo, por exemplo. Cada grupo criava a ferramenta no local e era isso. Esse tipo de troca pode parecer que não exigia a criação de uma nova realidade. Mas uma coisa é certa, nenhum outro animal praticava o comércio. O comércio não existe sem confiança e a confiança é algo totalmente interno. Da nossa cabeça. Na minha cabeça. Antigamente, quando dois sápiens que não se conheciam queriam fazer troca, eles usavam deuses, algum ancestral místico da sua cultura, ou até mesmo tótens para que você confie no outro. Hoje em dia, nas nossas notas de dinheiro, nós temos imagens religiosas, imagens de antepassados conhecidos e até mesmo de animais. Para que nós possamos entender como as nossas próprias cabeças funcionam, nós precisamos entender como a cabeça dos nossos antepassados funcionava, já que muitos hábitos sociais e psicológicos nós adquirimos dessa época. Até hoje, nosso cérebro é formado para a vida de caça e coleta. E isso explica por que nossa sociedade está ficando obesa, por exemplo. Nas florestas em que nós habitávamos há milhares de anos, a comida era extremamente escassa. E alimentos e doces calóricos eram muito raros. Doce, só com frutas maduras. Isso fez com que nosso paladar se desenvolvesse para quando nós achássemos esse tipo de alimento, nós comemos tudo, demorar, porque senão outro animal ia vir e ia comer. Nós evoluímos e hoje a gente pode guardar um chocolatinho na geladeira. Outra coisa muito importante que aconteceu nessa época foi a domesticação de outros animais. A maioria dos membros de uma sociedade antiga eram formados por animais domesticados. E isso se mantém até hoje. Na Nova Zelândia, existem mais de 5 milhões de sapiens, mas também existem mais de 50 milhões de ovelhas. Só tinha um animal que foi exceção a essa regra. Os cachorros. Não, 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 não. Não esse cachorro, outro cachorro. Ele foi o primeiro animal domesticado pelo homem. E isso aconteceu antes da Revolução Agrícola. Há alguns anos, esses animais eram usados para caça, para alarmes, para guerra. Os humanos e os cachorros evoluíram juntos. Os cachorros que ficavam mais atentos às necessidades e aos sentimentos humanos recebiam mais atenção. Isso fez com que, ao mesmo tempo, os cachorros aprendessem a manipular as pessoas para que eles recebessem o que eles queriam. A maioria dos grupos de sapiens viviam como nômades, se mudando de acordo com as estações, de acordo com a migração dos outros animais e pelo crescimento de plantas. Essas movimentações foram um grande motor para a evolução humana. Se um grupo de caçadores-coletores se dividissem a cada 40 anos e um novo grupo migrasse para um novo território, que mais ou menos ali 100 quilômetros para o leste, a distância da África Oriental à China seria totalmente coberta por humanos em 10 mil anos. E esse nosso hábito de ficar andando de um lado para o outro fez com que a gente aprendesse mais. Os sapiens não saiam apenas para caçar e para coletar. Eles saiam também para adquirir conhecimento. Nós precisávamos entender sobre os padrões de crescimento de plantas, sobre outros animais, quais frutas eram mais nutritivas, qual era remédio, qual era venenosa. Isso fez com que nós começássemos a literalmente estudar. De outra maneira, cada indivíduo tinha que saber como fazer sua própria ferramenta, como negociar com outro indivíduo, qual alimento ele poderia comer. E isso exigia muita técnica e repetição. E o resultado dessa evolução foi a diminuição do nosso cérebro. Exatamente! Porque hoje nós não precisamos saber de tudo. Tem outras pessoas que podem fazer isso por mim? Agora vamos falar sobre como era a vida das pessoas que viviam naquela época. Há 30 mil anos, em uma região que hoje nós conhecemos como a China, um grupo de caçadores-coletores saiam para caçar e para coletar com outras galeras às 8 horas da manhã. Eles ficavam andando pela floresta, colhendo alguns cogumelos, pegando raízes, capturando alguns outros animais. Eventualmente eles tinham que fugir de um tigre. Coisa boa, tranquila. Eles voltavam para o almoço e dava tempo para eles ficarem trocando ideia de bobeira, jogando um FIFA com os crias. Sim, de vez em quando alguém era pego por um tigre ou picado por uma cobra. É, era, mas pô, natural, não é coisa normal. E uma coisa que é muito fácil é se confundir quando nós vemos a expectativa de vida das pessoas daquela época, entre 30 e 40 anos. Mas isso tudo se deve ao elevado número de mortalidade infantil. Quando uma criança podia passar pela sua infância turbulenta, ela podia chegar aos 60 e até mesmo aos 80 anos de idade. E um dos grandes fatores para essa longa vida é a dieta totalmente diferente dos humanos. Hoje em dia um camponês chinês come arroz no café da manhã, arroz no almoço e adivinha arroz na janta. Hum, arroz gostoso. Mas há alguns milhares de anos um caçador coletor chinês podia comer um cogumelo de manhã, uma tartaruga no almoço, um coelho na janta. E é bem provável que o menu do dia seguinte fosse totalmente diferente. E as doenças, você pode estar se perguntando. Os antigos caçadores coletores também eram menos afetados pelas doenças infecciosas. A maior parte das doenças infecciosas, como a varíola, o sarampo, a tuberculose, surgiram de animais domésticos que passaram para o mundo. Tudo isso depois da Revolução Industrial. Os caçadores coletores domesticavam apenas os cachorros, então tinham uma chance menor de sofrer com esse mal. Outro fator é que, hoje em dia, pelo menos há até um pouco tempo atrás, as pessoas costumavam viver em lugares extremamente sujos, úmidos. Era quase uma incubadora de doenças. Na época dos caçadores coletores, primeiro, que tinha muito menos gente. Segundo, que eles viviam de mudança, não dando tempo para essas doenças se incubarem. Mesmo assim, com todas essas nuances, é um erro romantizar a vida desses caçadores coletores. E um grupo desses caçadores coletores, conhecidos como axés, que viviam nas selvas do Paraguai, pode te explicar muito bem o porquê disso. Quando um membro de alta classe desse grupo morria, eles normalmente pegavam uma garotinha e a enterravam junto com ele. Outros registros mostram que eles simplesmente abandonavam pessoas mais velhas e pessoas que acabavam se infectando por alguma doença. Simplesmente deixava batalha. Alguns bebês que nasciam com qualquer tipo de doença eram brutalmente mortos por esse grupo. A sociedade dos axés, assim como dos homens atuais, eram extremamente complexas. Nós não podemos julgar eles pelos comportamentos que eles tinham. Os axés não eram anjos, mas também não eram demônios. Eles eram simplesmente humanos. Uma triste realidade que a gente tem que enfrentar é que, mesmo tendo achado todos esses esqueletos, todos esses sítios arqueológicos, nós ainda não sabemos o que passava dentro da cabeça desses humanos arcaicos. Não sabemos sobre suas crenças, não sabemos sobre seus sistemas políticos, e muito menos sobre suas ideias. Por isso existe uma cortina de silêncio que encobre milhares de anos de evolução humana. Nesse período pode muito bem ter havido guerras elementares, movimentos religiosos insanos e teorias filosóficas extremamente complexas. Quem sabe um dos caçadores-coletores não tiveram um Napoleão da vida, algum Beethoven que está totalmente enterrado em algum lugar do mundo. A única coisa que nos resta é duvidar, perguntar e torcer para que no futuro nós tenhamos tecnologia suficiente para desvendar esse mistério. Antes da Revolução Cognitiva, todos os humanos viviam ali na região afroasiática. Eles não eram capazes de se aventurar no mar. A barreira de água impediu não só humanos, como outros animais, de explorarem o mundo. Com isso, outros animais que já estavam nesse resto do mundo evoluíram de forma isolada, sem interferência humana. Por isso temos tantos animais estranhos na Austrália ou em Madagascar, por exemplo. Depois da Revolução Cognitiva, nós finalmente conseguimos explorar esses ambientes. A teoria mais aceita hoje em dia é que os sápiens que viviam ali na atual Indonésia começaram a produzir e a controlar barcos. Assim, eles foram em direção ao novo mundo e encontraram a Austrália. Esse acontecimento foi de extrema importância para a história humana. É comparado com a nossa ida à Lua ou até mesmo com a descoberta das Américas. Porque foi nesse momento, quando nós colocamos nossos pés na Austrália, que nós alçamos ao topo da cadeia alimentar. Quando eles chegaram e começaram a explorar esse novo local, eles viram muitas coisas estranhas. Como cangurus de 2 metros de altura e pesando 200 quilos. Leões marsupiais que eram do tamanho de tigres. Coalas gigantes e até mesmo lagartos que pareciam dragões. E tudo isso, em pouquíssimo tempo, foi totalmente destruído. 23 das 24 espécies de animais australianos com mais de 50 quilos foram extintos. E a cadeia e o ecossistema desse local foi todo por água abaixo. Esse desastre foi possivelmente a primeira grande mudança causada pelos sápiens no mundo. E foi seguido por outro desastre ecológico ainda maior. Dessa vez, aqui nas Américas. Os primeiros humanos chegaram a solos americanos há mais ou menos 16 mil anos atrás. Isso só foi possível graças ao baixo nível do Mar da Sibéria, que se conectou ao noroeste do Alasca. Essa região aí conhecida como Vladivostok, pra quem jogou o óculos. E quanto mais os humanos passaram pelo esse clima frio, nós necessariamente evoluímos nossas roupas também, com os sapatos e nossos casacos de pele. E assim eles foram descendo, indo ali pro Canadá, depois chegaram no México, depois chegaram ali ao Rio Amazonas e até o Peru. Mas óbvio que o ser humano não fez isso sem acabar com nenhuma espécie. Quanto mais eles foram avançando, mais animais maiores e aparentemente inofensivos foram surgindo. Como as renas e os mamutes. Mais à frente, roedores maiores do tamanho de ursos foram surgindo. E assim vieram os cavalos e até camelos. Os tigres de dente de sábio, que não eram tão inofensivos assim. E até preguiças gigantes de 6 metros de altura começaram a aparecer. As Américas eram um terreno próspero, com animais inigualáveis até os humanos apareceram. A América do Norte perdeu 34 das 47 espécies de mamíferos gigantes. A América do Sul perdeu 50 das 60 espécies. Mas qual que é a conclusão disso? Isso mostra que o resultado da primeira grande colonização humana foi um dos maiores e mais rápidos desastres ecológicos da história. O homem levou metade dos grandes animais do planeta à extinção. E a primeira onda de extinção levou a segunda grande onda de extinção. O que nos leva à terceira grande onda de extinção, que pode ser causada pela atividade industrial hoje. Diferente dos que muitos pensam, os nossos antepassados não viviam em total harmonia com a natureza. Todos os animais do presente e do passado provavelmente já morreram pelas mãos humanas. Talvez, se prestássemos mais atenção ao nosso passado, poderíamos evitar um desastre no futuro. De todos os animais, os únicos que sobreviveriam à inundação humana seriam os próprios humanos. Bom, e essa foi uma das partes da trilogia da evolução humana. Uma releitura em alguns bons momentos, uma própria leitura do livro. E pra quem ficou curioso, é Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Noah. Como eu disse no início, a história humana é dividida em três grandes revoluções. A cognitiva, a agrícola e a científica. E esse foi um vídeo explicando a cognitiva. Caso você tenha ficado até aqui e queira acompanhar os próximos dois vídeos que vai sair, a parte 2 e a parte 3, explicando a agrícola e a científica, eu peço encarecidamente pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, que vai me ajudar demais mesmo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, de mostrar ele pra sua professora. Comenta aqui a sua opinião, que eu quero saber o que vocês têm a dizer sobre a nossa bela história. E siga-me nas redes sociais, arroba Tinocando TV. E bom, nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado pelo seu acesso. Valeu, falou um grande abraço do Tinoco. E lembre-se, a existência é passageira. Tchau!